. 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 que bom Thiago? filma eu? já ta filmando ta bem gado? são de sossego? to vendendo uma fome de 250 lá preta se souber que quiser comprar 2011 eu aviso você não sei a indoprensa que eu peguei ela hoje ai se souber que quiser comprar demorou sim 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 demorou Thiago é nóis e o Rafito não caiu aqui fazendo a curva o Rafito foi fazer a curva daí a moto morreu aqui ok 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 né ok 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rolezinha agora Dá um tchauzinho pro Vagnão Deixar o Vagnão no posto Daqui a pouco ir trabalhar Platini A baseada do coletor Coleta seletivo O cara meio que deixou Meio que não deixou passar Ah, passou Nós não é motoca Nós sempre arrumamos um jeito Agradecimentos mais uma vez Ao Robinho Motovlog Moleque é da hora Hehehe Caravando Aqui toda gritando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então, cumpadre, você vai pegar aqui, ó É, e taca de pau É, eu só não sei vir até aqui, ó Eu não sabia, agora eu já Já me achei Isso mesmo, Vagnão? Foi da hora Andar com você mais uma vez Chegando lá, avisa nóis Demorou? Assim que o Robinho editar o vídeo lá, eu te mando também Forte abraço Liberdade sobre duas rodas Falou Taca a marcha, irmão Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. É isso mesmo! Não pode errar, Marcia! Não pode errar, Marcia! Não pode errar, Marcia! Valeu! 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 Com licença, os caras não estão nem aí! Uma buzinadinha aqui, outra ali! Mais é isso aí! Valeu! Pode errar, amigão! Deu certo, entra! Fazer as coisas certas, né? Melhor! Vai! 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 Vamos lá, Tatu! Vai lá, gato! Vamos lá, tchau!